Opa, Cristiano Alves da CEA Cursos trazendo hoje uma videoaula muito interessante para você como usar o busca, o find me, como encontrar o seu iPhone. Então, esse vídeo é ensinando como usar a ferramenta encontrar o iPhone ou buscar o iPhone. Então, essa ferramenta vai pelo menos ajudar você a saber onde está seu aparelho. Então, vamos para o vídeo. Olá! Hoje, nessa videoaula, nós vamos falar de como usar melhor o iCloud, o localiza-me do iPhone junto com o iCloud, para que você entenda um pouco melhor essa função muito importante do seu iPhone e do seu iPad. No caso, se você tiver perdido o seu aparelho, deixou em algum lugar, não consegue encontrar ou mesmo esqueceu em algum local e realmente não sabe onde o seu aparelho está. Então, hoje vamos usar um pouco o iCloud para nós vermos quais as funcionalidades existem diretamente no site do iCloud.com para você localizar e rastrear o seu aparelho. Então, vamos entrar aqui no nosso navegador para você ter acesso, logicamente, ao aparelho completamente, você precisa ter o seu ID da Apple, o seu usuário e senha da Apple. Vamos digitar o iCloud.com. Então, vamos acessar o iCloud.com. Houve algumas mudanças a partir da versão do iOS 8.0, algumas coisas mudaram. Então, a gente resolveu colocar aqui quais funcionalidades existem atualmente no iCloud.com para que você possa encontrar e saber onde está o seu aparelho. Então, vamos logar com o nosso ID da Apple, a sua senha, o seu iCloud. Vamos logar. Para que essas funcionalidades, e a gente está falando dessas funcionalidades, é muito importante que você deixe sempre o encontre-me do iPhone ativo, porque se você não tem o encontre-me ativo, se alguém restaurar o seu aparelho, ele vai conseguir usar. Então, dica de segurança, deixe sempre o encontre-me do iPhone ativo. Então, aqui nós temos o backup dos e-mails, contatos, calendário, inclusive os contatos que foram feitos, backups sincronizados com o iCloud e você também deve deixar, sempre fazer o backup no iCloud que fica nas nuvens. Se você perder ou for trocar de aparelho, você vai ter todos os seus contatos, fotos, etc., guardados aqui no iCloud.com e você pode acessar de qualquer lugar. Mas, basicamente, duas funções são extremamente importantes para nós quando não sabemos onde o nosso aparelho está. É o busca-me, o buscar iPhone e os ajustes, os ajustes do seu aparelho. Lógico que o seu backup também é importante, mas hoje nós vamos falar principalmente do busca, do buscar iPhone. Então, aqui, vamos buscar iPhone. Se eu tiver perdido em qualquer lugar, o meu 3G estiver ativo ou se a pessoa acessou a internet com ele logado, estiver acessando a internet, eu vou saber onde ele está. Então, eu vou logar, vou iniciar a sessão, ele pede que você coloque novamente, ó, está me dando a localização. Inclusive, você pode ter mais de um dispositivo no seu iCloud, você pode ter, ó, localizando a última localização dele. Ele não está dizendo que não está ativo, mas ele mostra a última localização do aparelho. Outra função aqui na aba superior que você tem, ajuste do iCloud, você tem alguns ajustes do iCloud importantes. Ó, aqui em ajuste dos iPhone, você tem, por exemplo, o armazenamento que você tem disponível o seu dispositivo, né? Se quiser finalizar, você pode já também restaurar arquivos, restaurar contatos, restaurar calendário e lembretes, restaurar favoritos, gerenciar aplicativos que pode procurar, né? Ou as outras pessoas, é, utilizando o seu ID possam ser encontradas. Vamos voltar aqui. Então, aqui no buscar iPhone, vamos voltar aqui. Se a gente acha a localização do aparelho para usar algumas ferramentas. Aqui, ó, está ativo, todos os dispositivos, se você tiver mais de um dispositivo, vai ser mostrado aqui, ó, aqui, ajuda e suporte, se você tiver alguma dúvida, você pode avançar, saber um pouquinho mais, onde esse seu aparelho está, né? Onde você esqueceu, você pode saber mais sobre ele. E os modos de visão, satélite, híbrido, misturado, né? Que seria uma mistura entre o satélite e o padrão. Ó, aqui você abre o e-mail, contatos. Quando você clica no dispositivo que você quer, você tem aqui, você clica no dispositivo que você quer encontrar, você pode, por exemplo, se tiver, esquecido em algum lugar, reproduzir um som. Ó, reproduzir um som. Vamos encontrar, vamos ver, de repente, ele está perdido, eu quero saber onde ele está. E no aparelho, o alerta de busca. Somente introduzindo a senha ou desligando, que esse som vai parar de tocar. Então, vai ter que ter a senha e acesso ao aparelho, senão ele não para de tocar. Ou seja, qualquer lugar que, às vezes, na sua própria casa, na sua própria casa, você esquece, e acionar o modo perdido. Se eu acionar o modo perdido, inclusive, posso colocar uma mensagem aqui. Posso colocar uma mensagem aqui. Ó, aqui eu posso colocar... O meu número. E vai ser mostrado, esse número que você está colocando, vai ser mostrado, né? No aparelho. Se você perdeu ele, vai aparecer na tela. A hora que a pessoa tentar ativar, mesmo que ela reconfigure, nós ensinamos anteriormente a restaurar o seu aparelho. Se você perdeu, a pessoa não tem o iCloud, ela não tem o seu ID da Apple, e ela vai tentar restaurar, é aqui que vai aparecer o número para entrar em contato e a mensagem. Ó, a mensagem. Eu posso colocar aqui, ó. E se quiser deixar, né? Esse iPhone será bloqueado usando seu código atual. Então, vamos dar OK. Ó, modo perdido. Estou ativando o modo perdido. Ainda tem mais uma opção que seria, se você perdeu, você ainda pode apagar o iPhone. Apagar esse iPhone. Mas, é... A gente não aconselha apagar o aparelho. Não. Simplesmente ativar o modo perdido. Então, se alguém encontrou, ó. Modo perdido ativado. Foi ativado. E ele está rastreando. Continua rastreando. Ó. Vamos ver. Mostrou, ó. A mensagem. Que ele mostra. Forma a mensagem que você colocou. Eu posso, agora que eu encontrei meu aparelho, parar o modo perdido. Parar o modo perdido. Eu já encontrei meu aparelho. Então, parou. Modo perdido. Então, essas funcionalidades hoje no iCloud são muito importantes para que você encontre o seu aparelho na sua casa ou mesmo no local. Esqueceu no bar, esqueceu na padaria. Você pode achar. Você tem modo perdido, assim que você perder. Agora, é muito importante ressaltar que só funcionam esses recursos se o seu iPhone estiver com o busca-me ativado. Você pode colocar senha, você pode colocar o iCloud, o ID, você pode colocar senha numérica, você pode colocar o ID, mas você também precisa ativar o busca-me, o me encontre do iPhone, porque senão, não vai funcionar. Então, vamos voltar um pouquinho para ele sair aqui, disso aqui. Ó, tá aqui, né? Eu entro no busca-me. E aí, eu venho no meu aparelho aqui. Se tiver mais de um, você pode ter. Você clica no aparelho que você quer e ele vai encontrar o seu aparelho. Então, foi isso. Vídeo super rápido, tranquilo, para a gente ver um pouquinho mais do iCloud.com, da função FindMe, né? Localiza-me, reproduzir som, etc. Então, o procedimento foi fácil, simples, rapidinho agora. Você pode saber onde está seu iPhone e eu espero que esteja bem pertinho de você. que você encontre o seu aparelho. Se esse vídeo foi útil para você, compartilhe nas redes sociais, deixe aqui embaixo seu comentário também. É muito importante você interagir com o nosso canal, porque é você que dita o que nós vamos falar nos nossos próximos assuntos. E é muito importante se inscrever no nosso canal. Toda semana, novos vídeos vão ser lançados aqui. Então, eu te espero no próximo vídeo. Fiquem com Deus e aquele abraço! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho